Desde sábado passado, nós estamos em vigília, em frente ao prédio da Polícia Federal. Isso é de conhecimento de todos. Um grupo de voluntários de movimentos sociais, vendo a agressão que a Polícia Federal desencadeou contra os militantes que somos contra a prisão do Lula, chegou e acampou. Um juiz daqui de Curitiba deu uma decisão judicial das mais esdrúxulas possíveis. Dizendo que nós tínhamos que tirar o acampamento e, caso contrário, pagava R$ 500 mil por dia de multa. Isso é uma coisa esdrúxula. Fizemos um processo de negociação com a Prefeitura Municipal de Curitiba, que era quem entrou com a ação, com o Ministério Público presente, com o Secretário de Segurança Pública e o Comando da Polícia Militar, dizendo que nós desocuparíamos a área, desde que tivéssemos garantia para onde fôssemos. Com duas alternativas, ou um parque público ou uma área privada que nós poderíamos locar. Pois bem, locamos uma área privada. E hoje, na hora que nós tiramos o acampamento e para vir de lá para cá, pessoas são agredidas violentamente com barras de ferro. E aqui mesmo, agora, no acampamento, passam aqui dezenas de pessoas ameaçando, provocando, agredindo verbalmente. E nós estamos respeitando a todos. Depois eu sei como é que acontece. Quando há qualquer coisa, aí vão dizer que nós somos violentos, ou que os movimentos sociais são violentos. E vai a TV Globo contar a versão dela, vai a mídia contar a versão deles. A versão deles é sempre mentirosa. Porque a verdade está aqui, que nós somos, que as pessoas foram agredidas e não tem defesa, não tem prevenção à violência, de acordo com o que nós assinamos. Escuta aqui, Prefeitura Municipal de Curitiba, vocês têm palavras ou não têm? Acordo vale ou não vale? Que é isso, seu prefeito Rafael Greca de Macedo? O senhor não respeita ninguém mesmo. Porque o acordo, o senhor fez a ação. Nós tivemos acordo com vocês também. E agora, cadê a segurança? Aqui, acabei de entrar em contato com o comando da Polícia Militar. Disseram que vão colocar viaturas circulando. Eu acho que viaturas circulando é muito bom. Mas nós temos que ter viatura fixa. Porque só circulando não adianta. Tem que colocar alguma coisa fixa para garantir. Caso contrário, eles vão querer nos criminalizar se por acaso o nosso povo voltar para lá. De quem que é o crime? De quem volta ou de quem está sendo, ou dos agressores aqui?